Milhares de pessoas trabalham somente para pagar contas. Você também se encontra nessa situação? Seu trabalho serve apenas para cumprir os seus compromissos financeiros? Esse vídeo é um convite para você tomar a decisão de mudar e recomeçar sua vida profissional com algo alinhado com seu propósito de vida. Ter um trabalho em que a infelicidade e a má rotina constante não é algo comum na vida das pessoas de resultados. Muitas pessoas são motivadas a passarem boa parte da vida no trabalho devido à remuneração, já que o dinheiro é importante para realizar projetos pessoais. Se o foco da sua vida é trabalho, reavalie, pois o importante é entender que o trabalho é apenas uma parte da sua vida. Ficou curioso para saber como não fazer apenas o trabalho que você odeia? A curiosidade leva a novos aprendizados, a novas opções e a novos caminhos. Pessoas curiosas conseguem transformar aquilo que é feito de maneira mecânica com criatividade e inspiração. Além disso, é interessante vivenciar situações desafiadoras que contribuam para que você se sinta engajado na vida e reconheça suas capacidades. Pessoas de resultado, ao longo de sua trajetória, muitas vezes sacrificam algo que dá um prazer em curto prazo, visando prazeres em longo prazo. As pessoas que sabem exatamente o que querem no futuro, pagam preço e se sacrificam no momento presente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti